E eu sei que eu fui fazer essa, era uma colagem, né, vários papeizinhos, fiquei um tempão montando aquilo. Na hora que eu fui apertar pra fazer a primeira cópia, entrou uma outra senhora, levantou e os papéis voaram. E eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva, só que eu tava aprendendo meditação. Eu já tava frequentando o Zen Center lá de Los Angeles. E eu falei assim, o que é isso? Eu tô me achando tão zen, que eu tô tão de boa no mundo, tô com raiva do papel que voou e eu pude rir de mim mesma. Foi a primeira vez que eu me peguei com raiva, na hora da raiva, e é isso que a gente tem que fazer. Não é dizer, não vou sentir raiva. O que a gente sente é natural e é bom. Mesmo que seja raiva, agora não vai enfiar a faca em ninguém, não vai matar ninguém, não vai criar uma situação, não vai brigar, não vai insultar. Mas a raiva pode ser a alavanca de transformação do mundo. Quando alguma coisa que nos deixa indignada, porque é injusto, porque é incorreto, porque não é adequado, ou quando a gente percebe que a gente sente raiva de bobagem. E a gente pode rir da nossa raiva, rir da gente mesmo, não se levar tão a sério. Afinal, nada jamais se repete. Cada instante é único. É muito bom.